olá pessoal tudo bem com vocês bem vindo ao canal marcela peçanha da zeredo e hoje aqui no vídeo pessoal eu quero mostrar pra vocês como é que está o desenvolvimento da minha plantação de milho eu falei com vocês que eu estava fazendo uma experiência com um pé de milho né ver se ia dar certo se ia produzir alguma coisa aí aqui quem viu meu vídeo viu que estava plantando milho em garrafa pet aí plantei em vaso ó aqui um vaso de 15 litros eu plantei dois pezinhos de milho tem dois pés de milho aqui um vaso de 15 litros ó é um vaso pequeno aí eu também plantei em garrafa pet pra ver se ia dar certo né o que eu notei que no vaso está indo muito bem olha como cresceu tá bem alto ó desenvolveu-se muito bem e na garrafa pet não se desenvolveu bem mas vamos ver né ele ainda tá vamos ver se vai produzir alguma coisa aqui mas que eu tô podendo ver aqui pessoal que em vaso dá certo sim ó que ele cresceu bastante ficou bem alto e eu quero mostrar pra vocês aqui ó tá produzindo não pessoal tem espiga aqui ó vindo vamos ver se vai formar se vai ter milho mesmo né pessoal produzindo milho tá lá que bonito olha lá atrás também tem bastante mostrar mais pra cá pra vocês porque tomou conta de tudo aqui pessoal como ficou a plantação olha só não tá bonita aqui ó tem bastante plantação de quiabo olha como tá bonita a hortinha pessoal acabei de molhar aqui a horta tem bastante tomate ó bastante coisa ainda aqui pepino vindo sempre tendo pepino aqui pessoal olha que bonito aqui pessoal olha só mostrar mais perto aqui pra vocês tomou conta de tudo como tá bem alto é uma plantação mesmo aqui ó tem espiga aqui tem aqui cadê tem mais tem bastante ó pessoal olha só olha lá tá vindo aos poucos tá vindo os milho agora vamos ver se vai ficar bom pra colher né produzindo tá esse aqui já plantei no canteirinho ó pessoal tá crescendo ainda vamos ver como é que vai ficar esse vídeo é mais pra mostrar a vocês como é que tá sendo a experiência aqui de plantar milho em vaso olha esse aqui tem três pés de milho ó olha só eu ia deixar só dois em vaso esse aqui eu acabei deixando três cresceu bem também eu deixei pra ver se com três daria certo né um vaso pequeno de quinze litros ó aí depois eu vou mostrar pra vocês se realmente vai produzir um milho bom né que a espiga tá vindo mas vamos ver se vai dar pra consumir esse milho né que a plantação tá bem bonita tô gostando do resultado eu gosto de fazer essas experiências pessoal pra ver se produz isso lógico eu tô sempre molhando tô regando aqui a plantação todo dia e eu tô adubando sempre que eu botando adubo aqui tá o adubo líquido que eu faço tá até ali ó olha aquele ele pote ali ó aquele vaso ali tem adubo líquido que eu faço ali eu coloco bastante esterro farinha de osso torta de mamona todos nutrientes bons para as plantinhas aqui da horta e toda semana eu vou aqui e rego rego com aquele adubo tá uma vez na semana eu vou adubar minhas plantinhas com adubo líquido a minha horta né a horta tem que fazer isso toda semana porque é um adubo líquido agora se eu fosse fazer uma adubação jogar esterro aqui aí poderia ser de 15, 15 dias mas como eu tô adubando com adubo líquido aí eu tenho que fazer isso uma vez na semana porque vai embora logo né ele vai o adubo vai ser bem rápido absorvido pela planta vai ser absorvido pela planta muito rápido mas também logo vai precisar de adubo de novo ó que legal pessoal tô gostando muito achei tão bonitinha eu tava doida pra plantar milho eu acho tão bonito plantação de milho como eu não tenho espaço vocês podem ver que meu quintal é pequeno tá bem prensado tem muita plantinha aqui que eu vou ter que tirar daqui porque eu exagerei né pessoal tomou conta muito do meu quintal aqui mas graças a deus tá produtivo porque eu planto o adubo mas é deus que vai produzir né olha só que legal tudo bem bonito bem saudável sempre ficando de olho sempre vendo se tem alguma praga alguma doença tem que ficar de olho pessoal não pode relaxar com a horta não tem que ficar em cima sempre de olho porque sempre aparece algum bichinho alguma praga aí no comecinho que você consegue usar algum produto natural pra matar né pra não deixar se espalhar porque depois que se espalha não tem jeito não pessoal ou você arranca a plantação toda muitas vezes eu tive que começar a plantação tudo de novo mas tem hora que não tem jeito se eu precisar usar algum remedinho industrializado eu vou usar mas eu só uso quando não tem jeito mesmo quando a receita caseira não dá conta mas enquanto a receitinha caseira com sabão com detergente com vinagre né com pimenta essas receitinhas caseiras pra espantar praga funciona tiver funcionando então vou usando eles porque tem muita receitinha caseira boa aí pra horta que funciona mas funciona se você ficar em cima de olho sabe no comecinho não pode deixar se alastrar porque depois toma conta aí é difícil né mas eu sempre tô de olho aqui quando eu vejo que tem pulgão alguma coisa eu logo venho com detergente água e detergente já jogo aqui ó ontem mesmo só joguei água com detergente aqui ó tava com pulgão e funciona olha que legal isso aí pessoal vocês estão gostando do vídeo se estão gostando dê seu joinha compartilhe ativa o sininho pra vocês receber toda a notificação dos vídeos aqui do canal muito obrigado aí eu vou continuar mostrando a vocês como é que tá ficando tá pessoal sempre vou tá atualizando aqui como é que tá a hortinha porque as vezes vocês também podem querer plantar em vaso mas tem dúvida se vai dar certo ou não e aqui eu já tô mostrando pra vocês se vai dar certo ou não mas lembrando sempre tem que adubar sempre tem que regar né só plantar e largar lá não sempre tá cuidando sempre tá limpando fazendo a limpeza nas folhas tá pra dar certo se a gente cuidar se a gente se dedicar Deus vai abençoa vai produzir isso aí muito obrigada até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau